E tem mais inimigo que ele tava andando ali, parecia que tinha um cara puxando nele, que é inimigo. Rodolfo! Lida, tem um urso vindo ali, daqui. Isso aí é o formigão, não é qualquer urso. Aô! Que isso? Tem a pena aventa não? Pega aí. Cara, não. Pô, é essa?